Em junho, os jovens começaram a escrever outro capítulo da história do Brasil. Tudo começou com um aumento abusivo da tarifa dos ônibus e sua péssima qualidade. A vitória da redução das passagens em Porto Alegre foi a faísca de um povo indignado diante dos governos que governam para os ricos. Um grito por democracia, saúde, educação e contra a roubalheira derrubou o aumento das tarifas em várias capitais. Agora, milhões de brasileiros aprenderam o caminho para as grandes mudanças, a mobilização. Luta pelos seus direitos e conta com o pessoal. Legenda por Sônia Ruberti